O que passou Eu vou partir, não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui, eu não vou conseguir viver em paz Porque te amo tanto, que não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu tanto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu tanto Se eu te amo tanto Cláudio Lemo, é mais paixão O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim Que tenho que esquecer Eu vou partir Não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui, eu não vou conseguir viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu tanto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu tanto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu tanto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu tanto Se eu te amo tanto Eu não esqueço Da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos E uma louca paixão E uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim E o meu corpo todo arrepiou Você jeito lindo de menina A mulher mais linda Que Deus me mandou E agora sonho De um dia contigo casar E no castelo De amor vou com você morar E entre flores Passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado O reino encantado Com você precisa Eu quero te dar O meu mundo O meu nome Dos seus braços Ser o mais feliz Dos homens Num avião de beijos Eu vou te levar Na felicidade Juntos viajar Uma viagem de amor Que não vai terminar Cláudio Lendo É mais paixão Agora sonho De um dia contigo casar E num castelo De amor De amor Com você morar E entre flores Passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado Do reino encantado Com você precisa Eu quero te dar Eu quero te dar O meu mundo O meu nome Dos seus braços Ser o mais feliz Dos homens Num avião de beijos Eu vou te levar Na felicidade Juntos viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Eu quero te dar É o meu mundo O meu mundo O meu nome Dos seus braços Ser o mais feliz Dos homens Num avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Quando o amor passar Da hora de terminar Qualquer sentimento É por obrigação Transa só por transar Pensamento noutro lugar Um beijo na boca Não tem mais paixão O corpo não mente A alma não sente Não sabe como enganar O espelho dos olhos Tá escrito não dá Só o silêncio Ficou entre nós A indiferença Calou nossa voz O nosso amor Foi ficando esquecido Só a tristeza Sorriu pra nós dois A felicidade Ficou pra depois E pena que tudo Foi tempo perdido Cláudio Leno É pra se apaixonar Quando o amor Quando o amor cansa Não vai dar mais pra consertar O que era o sono Virou solidão O corpo não mente A alma não sente Não sabe como enganar O espelho dos olhos Tá escrito não dá Só o silêncio Ficou entre nós A indiferença Calou nossa voz O nosso amor Foi ficando esquecido Só a tristeza Sorriu pra nós dois A felicidade Ficou pra depois E pena que tudo Foi tempo perdido Só o silêncio Só o silêncio Ficou entre nós A indiferença Calou nossa voz O nosso amor Foi ficando esquecido Só a tristeza Sorriu pra nós dois A felicidade Ficou pra depois E pena que tudo Foi tempo perdido Não foi bem assim E sonhei de amar Foi tempo perdido Foi tempo perdido Foi tempo perdido Se eu disser que não te amo Estou mentindo Eu te adoro Eu te quero Eu não minto Eu te desejo Se eu disser que não te curto É fingimento De você eu não esqueço Um só momento Me dá um beijo Eu queria que você Se eu disser que não te amo Se eu disser que não te amo Se eu disser que não te amo Cláudio Lando Cláudio Lando Se eu disser que não te amo Eu te amo Se eu disser que não te amo Se eu disser que não te amo Se eu disser que não te amo Eu te amo Se eu disser que não te amo Se eu disser que não te amo Amor e paixão Pra que mentir Pra que mentir Se eu não vivo sem ti Sem o seu coração Pra que fingimento Sem mentir por dentro Amor e paixão Pra que mentir Se eu não vivo sem ti Sem o seu coração Pra que fingimento Se eu disser que não te amo Se eu disser que não te amo Amor e paixão Pra que mentir Se eu não vivo sem ti Sem o seu coração Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o despezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Daquela que tanto me amava, não dei atenção Uma carta, alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou, isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo fez essa maldade Meu ar foi destruído e hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar, me abandonou Foi embora pra longe, nunca mais voltou O mundo pra mim já desmoronou Aquela que era minha esposa encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz Cláudio Lendo é mais paixão Uma carta, alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou, isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo fez essa maldade Meu lar foi destruído e hoje só resta saudade A mulher que sabia de tudo fez essa maldade A mulher que dizia me amar, me abandonou A mulher que dizia me amar, me abandonou Foi embora pra longe, nunca mais voltou O mundo pra mim já desmoronou Aquela que era minha esposa Aquela que era minha esposa encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz A mulher que dizia me amar, me abandonou Foi embora pra longe, nunca mais voltou O mundo pra mim já desmoronou Aquela que dizia me amar, me abandonou Aquela que era minha esposa encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz Eu estou pagando por tudo que fiz Eu estou pagando por tudo que fiz Joga a carta sobre a mesa cigana Pode me falar Joga a carta sobre a mesa cigana Pode me falar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Ou se ela vai voltar Na hora da partida Vem a despedida Vem a palavra adeus Ela se foi dizendo Que entre nós Tudo morreu Eu fiquei desesperado Eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer Cigana joga a carta sobre a mesa Por favor, tente me dizer Cigana joga a carta sobre a mesa Por favor, tente me dizer Joga a carta sobre a mesa Cigana Joga a carta sobre a mesa cigana Pode me falar Joga a carta sobre a mesa cigana Pode me falar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Cláudio Leno é mais paixão Joga carta sobre a mesa, cigana Pode me falar Joga carta sobre a mesa, cigana Pode me falar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai e volta Se ela está com outro cigana Ou se ela vai e volta Na hora da partida Vem a despedida Vem a palavra a Deus Ela se foi dizendo Que entre nós Todo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer Cigana, joga carta sobre a mesa Por favor, tente me dizer Cigana, joga carta sobre a mesa Por favor, tente me dizer Joga carta sobre a mesa, cigana Pode me falar Joga carta sobre a mesa, cigana Pode me falar Joga carta sobre a mesa, cigana Pode me falar Pode me falar Joga carta sobre a mesa, cigana Pode me falar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai e volta Se ela está com outro cigana Ou se ela vai e volta Cigana, joga carta sobre a mesa, cigana Cigana, joga carta sobre a mesa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar docinho Do meu lado só resta A solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Vivo amar Mal te enganar Pagar menor Ela é humana Foi eu quem ri Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza Que do meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao chegar ao pautão Sei que vou chorar Eu te vou amar Mal te enganar Mal te enganar Magamelon Magamelon Amor Eu vou rever você Meu amor Amor Eu vou rever você Eu vou sentir você Perto de mim Amor Eu vou rever você Amor Eu vou rever você Meu amor Eu vou rever você E eu vou rever você Amor Mas eu vou rever você Pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza Pelo meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Não chegar ao portão Sei que vou chorar É que vou dar Mal te enganar HVN Amor Que vou rever você Meu amor O amor Eu vou sentir você Perto de mim O amor Eu vou rever você Meu amor O amor Eu vou rever você Quero amar Mal te enganar O amor Maldita 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 Mas tira lá, tira lá, que papai Casamento não segura ninguém Se não há amor entre os dois também Pra que serve um par de alianças Se você vai e só me resta lembrança Se me amas, me aceite assim Deixe rolar do início até o fim Com nosso amor não tem fronteira infinito Sem casamento, mesmo assim é tão bonito Pra que padre, pra que juiz Se na verdade a gente quer é ser feliz Pra que padre, pra que juiz Com amor em pé a gente quer é ser feliz Pra que padre, pra que juiz Se na verdade a gente quer é ser feliz Pra que padre, pra que juiz Com amor em pé a gente quer é ser feliz Cláudio Lendo é mais paixão Casamento não segura ninguém Se não há amor entre os dois também Pra que padre, pra que juiz 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 Se na verdade a gente quer é ser feliz Pra que padre, pra que juiz Pra que padre, pra que juiz Com amor em pé a gente quer é ser feliz Pra que padre, pra que juiz Se na verdade a gente quer é ser feliz Pra que padre, pra que juiz Pra que padre, pra que juiz Pra que padre, pra que juiz Com amor em pé a gente quer é ser feliz Música Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo e até agora não veio Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo e até agora não veio A cerveja esquentou, a festa acabou e os casais foram embora A orquestra parou, não sei pra onde vou, o que passo agora O que ela me fez, pela segunda vez, não dá pra perdoar Ela não sente amor, pode ser que acabou quando a encontrar Ela não sente amor, pode ser que acabou quando a encontrar Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo e até agora não veio Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo e até agora não veio Cláudio Lemo É pra se apaixonar A cerveja esquentou, a festa acabou e os casais foram embora A orquestra parou, não sei pra onde vou, o que passo agora O que ela me fez, pela segunda vez, não dá pra perdoar Ela não sente amor, pode ser que acabou quando a encontrar Ela não sente amor, pode ser que acabou quando a encontrar Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo e até agora não veio Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo e até agora não veio Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo e até agora não veio Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo e até agora não veio E aí 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 Eu esperei demais, você não voltou E aí E aí E aí Mas foi o jeito que achei Para aliviar a dor do meu pranto A você aqui seria melhor Mas me perdi um homem triste Não pode me ver assim tão só A você aqui seria melhor Mas me perdi um homem triste Não pode me ver assim tão só Cláudio Livro Cláudio Livro Me aceitarei outra vez Se acaso voltar Pois o que sinto jamais Irá se acabar Dos beijos e dos abraços Vou de saudade Só você pode trazer De volta pra mim A felicidade A você aqui seria melhor Mas me perdi um homem triste Não pode me ver assim tão só A você aqui seria melhor Mas me perdi um homem triste Não pode me ver assim tão só A você aqui seria melhor Mas me perdi um homem triste Mas me perdi um homem triste Não pode me ver assim tão só A você aqui seria melhor Mas me perdi um homem triste Não pode me ver assim tão só Não pode me ver assim tão só Mas me perdi um homem triste Não pode me ver assim tão só Mas me perdi um homem triste Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri